Fala galera, beleza? Vamos fazer um videozinho desse carro aqui ó Isso aqui é uma Fiat Freemont Nós fizemos a instalação aqui de uma central, a DAC Play 8 Que são os modelos novos da DAC, ó, octa-cores Com tela Key LED em 4K Aqui no caso desse modelo, ela é uma octa-core Vou fechar os vídeos aqui, é que o carro é bem escuro ó Mas acho que já deu pra vocês verem né Então vamos lá Aqui é uma DAC Play 8, octa-core Com 6GB de RAM, 128GB de memória Central 100% plug and play, não cortou o fio, não fez nenhuma adaptação No caso desse carro aqui não tá funcionando o volante É porque o carro tá com problema no volante, tá vendo? Nem a buzina funciona, ele tá com... O cliente levou pra fazer o recal E aí o que acontece? Ele... O... Como se disse? Danificaram o hard disk do volante Aí não tava funcionando absolutamente nada Os clientes aqui é da baixada E ele veio hoje pra São Paulo justamente pra arrumar a questão do volante E aqui, veio aqui instalar a central Mas chegando lá na condicionária Tava tudo errado Então por isso que vocês tão vendo luz de airbag e tudo acesa É por causa do hard disk do volante, tá galera? Não tem nada a ver com a nossa instalação A central ficou bem top É a primeira que a gente instala na linha Freeman Journey Que é o mesmo carro Todo mundo sabe Mexo aqui no ar condicionado Ela indica o ar na tela E ela já libera inclusive pra mim fazer tudo no touch na tela Consigo controlar temperatura Tudo direto no touch Mudar o direcionamento do ar condicionado Aquecimento de bancos Consigo fazer tudo direto no touch Ou eu posso mexer no botão aqui Ele vai abrir esse menu do ar condicionado pra mim Ou eu faço o seguinte Entro aqui nos aplicativos E ele tem o aplicativo do ar condicionado Que eu também consigo acessar Pelo touch da tela Essa central aqui Ela possui o Android 11 Ela tem o Que seria o Adam Voice da Icon Que é o comando de voz também Abrir rádio Deixa eu ver se ele tá ativado Acho que não tá ativado Eu tô pagando um sapo em todas essas que eu tô Ah, nem o EF não tá conectado Todas essas que eu Tenho entrado no carro pra fazer vídeo É a mesma coisa Eles não ativam Aí eu tenho que entrar aqui e ativar o Como se fosse o Adam, né? Que aqui é o top Então vamos lá Vamos ativar ele Pra ficar funcionando tudo direitinho É que ela tá entrando no CarPlay Já ativou Beleza? Deixa eu só ver se despertar Então vamos lá Abrir rádio Fechar rádio Não vou pedir pra abrir o YouTube Abrir vídeo Fechar vídeos Então consigo controlar basicamente Toda a central Pelo comando de voz Como se fosse o Adam Voice da Icon Tá, galera? Fica 100% funcional Essa central possui também O Apple CarPlay e o Android Auto Sem fio Tá, ó Tá até pegando já o CarPlay Acho que é CarPlay do cliente aqui Tá ok? Tudo isso sem fio Você consegue conectar O cliente não tá nem aqui no carro Que tá lá Pegando a garantia dele com o Vitor Tudo isso sem cortar nenhum fio Sem fazer nenhuma adaptação Mantendo Toda a originalidade do carro Tá? Lembrando que a central é uma Octa-Core Ela possui cooler de refrigeração Carcaça em alumínio aeronáutico Central bem top Bem rápida Essa com 6 GB Não precisa nem falar Aí você vai falar assim Ah, Alberto, mas É... Com 6 GB Qual que é o desempenho dela? É o mesmo do uma Icon Atom Proton Com 6 GB? Não, não é, galera Pelo seguinte Deixa eu abrir um pouco o vídeo aqui Pra mim falar com vocês Senão vocês não vão me enxergar O que que acontece? Ela é uma Octa-Core Com 6 GB de RAM Com 128 GB de memória Porém, ela possui um processador É... Com 1.6 GHz de potência De velocidade E a Icon tem um processador Intel Com 2 GHz de potência Então ele é um processador mais robusto Mais rápido É a mesma coisa que você comprar Um notebook Intel Ou um notebook AMD Então a diferença é basicamente essa Às vezes as pessoas se iludem Por que que a gente acaba Não é perdendo vendas? Na verdade a gente deixa de vender Porque a gente é muito transparente Então quando o cliente vem perguntar pra nós A gente explica a marca Explica o que que ele tá comprando Você vai ligar numa loja na Santa Figênia Ou entra nos anúncios do Mercado Livre Só tem lá Central Android 12 Com 2 GB de RAM 32 GB de memória Você não sabe a marca A origem Não sabe absolutamente nada Assim como tem cliente que compra No Aliexpress Aí chegou aqui Outro dia o cliente chegou aqui Com uma central Pra um Maxport Com 8 GB de RAM E 128 GB de memória Meu Bagulho muito lento Muito lerdo Por que? Porque não tinha nem Refrigeração por cooler Como é que você tem uma central Octa-core Sem refrigeração adequada? Não existe isso Então não existe milagre Ah, mas eu pago 3 mil numa central aqui Vou pagar mil, mil e quinhentos Numa Aliexpress Se você for comprar uma Igual a nossa No Aliexpress Com os mesmos componentes Você vai gastar uns 3, 4 mil Ainda tá arriscado A chegar aqui e tributar Então não tem milagre A galera aqui Costuma entrar no nosso canal E falar Ah não Essa central aí tem por 500 reais No Aliexpress Não é a mesma coisa Pode pôr uma do lado da outra Que você vai ver Que não é a mesma coisa E a gente explica Quando a gente explica O objetivo do nosso canal É justamente tirar Todas as dúvidas Do cliente Pra que ele não tenha Ele compre uma coisa Mais certa De que ele não vai ter Do de cabeça De que ele vai ter Um bom retorno Do equipamento Tá bom? Então não é só eu falar Pra você Ah é octa-core 6GB de RAM e 128 É igual a Icon Não é igual É diferente Porém é muito boa Ontem a gente fez um Fiesta Com uma 4x64 Com um tela Tesla Rapaz Esse negócio é um foguetinho Muito boa Então é um equipamento Que é um custo-benefício muito bom Só que tem a diferença Ela tem a diferença de hardware Tem Mas tem diferença de preço também Ela custa em média Mil reais mais barato Que a Icon Com a mesma configuração E ela tem aqui As mesmas funções Que a Icon Ela tem Tela Key LED 4K Tem Adam Voice O comando de voz Não é o Adam Mas tem o comando de voz Apple CarPlay Android Auto Tem entrada pra chip 4G 6GB de RAM Com 128GB de memória Tá Saída pra tela Cara É exatamente o mesmo equipamento As mesmas funcionalidades Tá Porém Ela tem um custo-benefício Mais interessante Tá bom Então observe bem aí Qualquer dúvida que você tiver É só chamar a gente A gente tem essa central Com as três configurações Porque essa DAC aqui Ela tem Com 2GB de RAM E 32GB de memória interna O Octa-Core Com 4GB de RAM 64GB de memória interna O Octa-Core E com 6GB de RAM E 128GB de memória Tá Octa-Core também Tá ok E tem a linha Quadricore Que Que também faz parte da DAC Tá bom Mas essa linha aqui É muito top Tá ok galera Qualquer dúvida É só entrar em contato A câmera de ré Já vem no kit Esse carro já tem A câmera de ré Porém tava muito ruim Nós fizemos a troca Da mesma Tá Tiramos a original E botamos A do kit Deixa eu só diminuir Um pouquinho o brilho Dela aqui Tá Então nós fizemos A troca dela Tá aí E a frontal É opcional Então se você quiser Instalar a câmera frontal Dá pra colocar também Igual na Icon Sem problema algum Beleza Qualquer dúvida É só chamar a gente No WhatsApp 011-94-700-9562 Se quiser vir pessoalmente A nossa loja A nossa loja Rua Zanzibar 88 Na Casa Verde Se quiser comprar Pelo site www.incelosgaragem.com.br Ah uma observação Tomem cuidado Porque tem um pessoal Vendendo umas centrais aí Que pra funcionar A iluminação aqui Do Como se diz Do painel Essa iluminação aqui Eles Desmontam o painel E puxam um fio De dentro dos comandos Tá Pra poder fazer Funcionar essa iluminação Aqui não tem nada disso Galera Aqui é tudo Plug and Play Tá Tudo plugadinho Quer voltar ao original É só desplugar Plugar de volta Não fica nenhum fio sobrando Não fica nada Então tome muito cuidado Com isso Que o pessoal Tá usando Essa Essa central aí Com o cambuza errado Que é mais barato Mas você tem Que fazer algumas gambiarras Pra ele funcionar Beleza Qualquer dúvida É só chamar a gente aí Mais uma vez Agradecer quem curte Nosso canal E tomo a disposição Valeu